Você que gostaria de corrigir o seu sorriso através de um tratamento ortodôntico menos invasivo, mais confortável e totalmente conveniente sem aquelas peças, fios, sem todo aquele incômodo e ainda ser um tratamento mais rápido Nós temos essa tecnologia pra você Nós temos a tecnologia Invisalign um aparelho totalmente removível, invisível e que te permite viver a vida que você deseja viver Quer saber mais a respeito? Entre em contato conosco através do nosso formulário nossa equipe entrará em contato com você Será um prazer recebê-lo, tirar todas as suas dúvidas Prazer, eu sou a doutora Tatiana, ortodontista e especialista em Invisalign